Música de Abertura Hey guys, what's up? É que eu guardei finalmente a última parte da nossa série do Sonic the Hedgehog 1 para Master System Uma coisa, não pula aqui direto, senão o jogo acaba bugando Eu não sei nessa ROM aqui que eu estou usando, mas quando eu jogava naqueles 10 jogos Estou confundindo com o Mega Drive agora Que no Sonic que vinha com a memória, vinha aquele errinho Que você basicamente Quando pulava direto, quando você começava a fase Nessa parte dos para-raio Ele basicamente Soltava os relâmpagos Ele soltava os relâmpagos sem prévio aviso Eu não lembro onde é que está a vida aqui, mano Não, não é aqui Cuidado aqui com esses... Com esses canhãozinhos É, escudo Três, quatro Quando ele não solta três, ele solta quatro Então feito esperto com isso, tá? Ai Ai, ai É a segunda vez nessa série que imita o Lazer Martins A vida está ali Então vamos ser precisos nesse momento Pega a vida aqui, beleza Beleza Três, pula aqui Vamos pegar mais argolas Esse bicho aqui se lembra dele? É, mais ou menos, né? Não Ele é Mas ele também não é É o bichinho vermelho Aquele bichinho vermelho, branco, né? Vermelho na versão do Mega Mas branco na versão do Master Sim Então É isso aí Vamos vir pra cá Pra desviar Pessoal, só um minutinho Eu volto já Voltei Foi mal feito, pessoal Foi mal, foi mal Imprevistos acontecem Então Vamos ver aqui Ah, tá Cuidado aqui, tá? Isso aqui Vocês estão percebendo Essas estrelinhas aqui, ó Uma espécie de estrela, então Tem que ter cuidado Não fica perto dela, tá? Eu acho que dá pra pegar Uma vida tranquila aqui Pera aí Mais uma vida É, dá sim, ó Ai Ai, ai De novo De novo você quer Você quer fazer palhaçada hoje, né? Agora Putz De grilo Agora Uma coisa Esse Se vocês quiserem ficar parados É só você ficar pulando direto Que ele anda devagar, tá? Aqui você fica pulando Até ele parar de soltar a raia, então Porque eu tô sem argola Eu tô sem argola agora De propósito, tá? Vou ver se isso Aqui nesse exato momento Ele me dá dez argolas Não, não dá Não, não dá Não dá Ele não dá Achei que dava Mas não dá não Enfim, né? Ato 2 A Sky Base Eu esqueci de falar o nome do Da Zone No início do vídeo Mas beleza Aqui não tem argola Mas tem esmeralda Para pegar esmeralda Vem pra cá, tá? E só ficar esperando Eu tenho um método Bem tranquilo De De Assim Passar Passar Assim Bem Sussa No Negócio Ó Pra você pegar uma vida Vem pra cá Pula E vem pra cá Você vê que tem uma plataforma Assim Onde o Sonic tá Você fica nela, tá? Calma Deixa Deixa baixar Isso Porque senão A esmeralda Tá bem No finalzinho Desse Dessa base Tá mais À direita Então Tenha paciência Não Não se Estressa, tá? Não se Estressa Pula nessa Plataforma Tá vendo aquela esmeralda Ali, ó? Então Nossa É a última esmeralda Do jogo Calma Calma E tenha cuidado Com esses canhões Também, tá? Ai Ai Às vezes Esses canhões Estressam, né? Vamos entrar aqui E finalmente, né? Entramos na base Entramos mesmo Na base E é isso aí Nessa parte O jogo O jogo O jogo Em si Deixa Ele nos Dá Dez argolas, né? Agora Última fase Última fase Mesmo Último ato Da última fase Final Ali E dessa vez Eu tô com escudo Então É tranquilo Vamos lá Dica que eu dou Pra vocês Evitem Os raios E Fiquem acertando O Robotnik Só isso Mas tenha muito cuidado Ó Um e dois E sai Tá vendo o raio aqui? Cuidado Depois Fica acertando Um de cada vez Muito cuidado Tá? Muita paciência Se você for muito afobado Não Não dá certo não Tá? Mas por que foi duas Na primeira vez? Porque O Você tinha tempo Pra fazer o negócio Depois dessa Esse momento Acho que foi Se dá certo Ou não foi? Agora ele Começa A seguir a gente Então Muito cuidado Tá? Calma Calma Eu quase Perdi o meu escudo Calma Toda hora eu falando Calma Mas é bom falar Tá quase Tá quase Aí Foi tranquilinho Foi tranquilinho Mais problemas técnicos Ai que droga Então Isso aí Tá pausado o jogo Tá? Não se preocupem não Eu vou despausar aqui Bora lá Bem O Robotnik Tá tentando fugir Então Vamos Vamos atrás dele E fica aí Com a Essa cutscene Do Sonic Esse é o final Onde O Sonic Pega todas as Esmeraldas Como vocês já sabem Agora Agora A Ilha do Sul Foi Finalmente Restaurada Agora Estamos vendo Os pontos Que a gente ganhou No final das contas Cada Esmeralda É 20 mil Cada Vida É 5 mil É mais Por isso Que a gente Estava Querendo Pegar vida Não só Pelas Tentativas Mas também Pela Bonificação Final Entende? Tem a Special Bonus Vou conseguir Quanto Foi 15 mil 15 mil O que 150 mil Não lembro Não lembro Mesmo Tá Então Me dá Um desconto E aí Tá Os créditos Bom Pessoal Se vocês acharam Lembra do vídeo Por favor Do vídeo Não só Desse vídeo Mas Da série Em si Por favor Dá um like Um favorito Eu vou Adicionar A playlist Tá No No meu canal Então qualquer coisa Se vocês perderam Um vídeo Dessa série Vocês Agora não vão Estar perdidos Porque eu vou Estar organizadinho Bonitinho Bonitinho E é isso aí A temporada 1 Já Já está dando Seu adeus Mas a temporada 2 Que vai ser o Sonic 1 Da versão do Mega Drive Vai chegar E a terceira temporada Depois vai ser Do Sonic 2 Do Master System Depois do Sonic 2 Do Mega E depois Do Sonic 2 Do Mega Vai ser O Sonic CD Eu tenho A versão Do PC Tá Eu tenho Duas versões Do Sonic CD No caso Eu tenho A do PC No caso Da Steam E a do Xbox 360 Então Como eu não tenho Placa de captura Vai ficar Com a versão Do PC Então É isso aí Pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Dá um like Um favorito Se não é inscrito No canal Por favor Assine já O canal Até agora Do Teguara Vídeos Melhor dizendo O meu E assim Você vai ficar Sabendo Quando eu vou Postar vídeo Tá Muito obrigado Pra quem Acompanhou A série até aqui Continuem comigo Nessa jornada Vai ter Muito jogo De Sonic Aqui nesse canal E é isso aí Um grande abraço A todo mundo Fiquem com Deus Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto